Do silêncio, do silêncio faço um grito E o corpo todo me dói, deixei-me chorar um pouco De sombra a sombra, há um céu tão recolhido De sombra a sombra, já lhe perdi o sentido ao céu É que me falta a luz, é que me falta uma estrela Chora-se mais, quando se vive atrás dela E eu, a quem o céu esqueceu Sou a que o mundo perdeu Sou chora agora, que quem mor já não chora Sou a que o mundo perdeu A CIDADE NO BRASIL 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 ADEUS A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL